Nós vamos, então, dar início ao painel número 4, que trata-se, na verdade, da tradução da mensagem técnica ou científica para o pessoal da área de mídia. Nós vamos ter, na primeira parte, duas comunicações. A primeira é comunicação e nutrição, se é possível unificar a mensagem para gerações tão diferentes. E quem vai falar é a professora Cynthia Antonaccio, que, como vocês sabem, é empreendedora da área de saúde e nutrição, com mestrado pela USP MBA em marketing pela SPM. Ela é sócia-diretora da Equilíbrio e ela é conselheira suplente do Conselho Regional de Nutricionistas CRN3, idealizadora do movimento Nutrição Comportamental, que surgiu em 2014, com a missão de levar aos nutricionistas, mídia, empresas e comunicação mais responsável, focada no foco de como e por que se come. Logo em seguida, nós vamos ter o bate-papo entre como estimular o pensamento crítico, a verdade dos consumidores por meio da imprensa, com o Pedro Meletti, que é repórter da rádio CBN. Ele foi produtor do Bem-Estar durante mais de quatro anos, onde ele também passou por editorias como o do Fantástico, do SPTV, e hoje, paralelamente à CBN, onde ele trabalha, ele desenvolve projetos de comunicação estratégica e treinamento de executivos. Ele é formado pela PUC São Paulo, pós-graduando em marketing pela SPM. Então, nós vamos iniciar com a Cíntia e, logo em seguida, o seu Pedro. Obrigada, Mauro. Doutor Mauro, já que ele chamou de professor. Bom dia, pessoal. Começar com uma pergunta. Quem nasceu aqui entre 1980 e 2000? De verdade, gente. Transparência. Bacana. Temos aqui o Fá. Algumas millennials, então. Alguns millennials. Muito bom. Porque, na realidade, isso define você aí como o millennial. Depois eu vou mostrar a minha definição que eu criei ontem à noite para vocês. O que é o millennial? Vou trazer um vídeo para a gente começar a entender melhor o que são vocês e alguns dos nossos principais ouvintes nas mídias sociais e, muitas vezes, geradores de conteúdo nessas mídias. Está sem som, mas eu vou ler. Então, o millennial foi quem nasceu aí entre 18 e 34 anos hoje. 27% da população americana. Em 2025, será 75%. 40% são pais. Alguns moram com seus pais. Tem outros valores da vida. Querem ser bons pais, qualidade de vida, um casamento de sucesso. Olha o amor renascendo. 75% estão nas redes sociais. Checa o Facebook diariamente, 62%. 2 mil mensagens de texto. Mensagem de texto é tudo, né? Uma geração altamente educada, né? De high education. E 75% da força de trabalho em 2025. Ganham, fazem dinheiro, consomem nossos produtos e nossas mensagens. E os valores é de valor, propósito. Fazem pesquisas. Não são as pesquisas científicas de vocês, mas as pesquisas na web. Gastam 17 horas consumindo mídias e conteúdo. Então, essa é a nova geração. Será que nós estamos preparados para conversar com eles enquanto profissionais de saúde? Eu fico assustada, né? A Oprah também. Por isso, opa. Por isso que eu me denominei ontem à noite de Senior Millennial. Porque eu acho que tem muitas características dali que retratam. Seja porque eu trabalho com várias millennials e elas me dão essa característica no dia a dia. E porque talvez eu queira ser isso tudo para conseguir conversar com elas. Porque é uma geração que veio para fazer a diferença e para sacudir as nossas vidas. Mas e aí? As nossas comunicações. É possível unificar uma linguagem para aquilo que eu coloquei? Eu ia trazer um vídeo mais longo. Eu tentei editar ontem, mas eu falei, vou encher o saco daquele pessoal com muito vídeo e eu vou falar. É um vídeo, não sei quem conhece a agência chamada 18... 18 e 24, que era justamente a idade da geração na época que foi feita a pesquisa do Brasil. Gente, vale a pena estar no YouTube. Eu tenho no final, se no debate vocês quiserem ver. Eu editei uma parte que fala do que é a geração millennial, seus comportamentos e aspirações. Vocês vão ver que vocês também, alguns que levantaram a mão ali bastante, genuinamente. Sônia, você é uma Senior Millennial também. Vou te dar o título. Mas, enfim, nós não conseguimos comunicar da mesma forma como nos comunicávamos antes. Temos uma geração diferente, diferente das gerações anteriores. E aqui acho que fica muito claro por que eu quero ser uma millennial. Que é um perfil colaborativo, fala de rentabilidade, que é bom para os negócios. Mas é um entusiasta, um empreendedor, oportunista no bom sentido, de ver oportunidades. E uma aderência muito forte à tecnologia. Já a geração X, uma geração mais burocrática, uma geração com habilidades gerenciais importante. Mas muito focada em resolver problemas. E talvez seja por isso que, muitas vezes, nós, quando vimos algumas opiniões diferentes, nós nos debatemos tanto, que nem ontem. E temos pouca capacidade, já que temos mais X aqui do que millennial. Muitas vezes, para escutar genuinamente, para ouvir genuinamente. E nós precisamos mudar isso, para conseguir se comunicar melhor e reinventar os nossos negócios, nossos produtos e as nossas mídias, as nossas comunicações. Ou seja, de fato, nós precisamos mudar. Até porque, olha de onde nós nascemos. Eu estava assistindo, outro dia, uma apresentação da GV, de doutorado, e ele falava assim, que a pesquisa dele toda era da McKinsey, por que os CEOs das empresas não vão para as mídias sociais? Eu falei assim, eu vou fazer a mesma pergunta aqui para vocês. Por que os CEOs da ciência, que são vocês, muitos aqui que estão, não vão para as mídias sociais? Porque é um choque de gerações mesmo. Nós nascemos, provavelmente, nós não, você vê que eu... Numa geração onde a comunicação levou 38 anos para o rádio, emergir dentro das nossas vidas. A TV, 13. A internet, 4. O iPod, 3. Mas nós vivemos num momento que o Facebook, numa mídia social, são 200 milhões de users em um ano. WhatsApp, em meses, alguns apps, Uber, aderem à nossa cultura muito facilmente. Veja aqui um exemplo dessa mudança social, que é a posse papal, de 2005 para 2013, em apenas oito anos. Uma tradução do comportamento millennial. Nascemos num momento, estamos num momento, onde o nosso comportamento é ditado pela tecnologia. Essas empresas disruptivas, criadas muitas vezes por millennials, depois investidas por gerações anteriores, que aí, sim, mas criadas por ideias de millennials, que estão numa garagem, confabulando como mudar as nossas vidas, que é o Uber. Quantos carros tem Uber? Nenhum. Quantos hotéis tem o Airbnb? Nenhum. São empresas que nascem da tecnologia sem ter uma posse de algum bem. Netflix, quantos filmes ele produz? Nenhum. Produzem para ele, ele coloca produção exclusiva. Mas, enfim. Vivemos num mundo dos emojis, dos emotions. Não conseguimos conversar direito, mas expressamos nossos sentimentos muitas vezes por ícones. Isso aqui é um cardápio, já que vamos falar de nutrição e alimentação, é um cardápio todo focado em ícones, os emojis. E aí eu trouxe um vídeo que mostra o consumo, né, de alimentos pedidos solicitados por emoji. Que é perfecto, porque eu amo pizza. Hey, guys, eu sou o Sean Dowling por Buzz60. USA Today reports Domino's will be the first major player in the restaurant world to make Twitter a permanent option to place and complete an order. But wait, if I'm just using emojis, how will they know if I want half pepperoni and half sausage? Easy. The process works by linking to your customer profile saved in Domino's Easy Order System. Name, payment info, you get it. Then, register your Twitter handle on your Domino's Pizza profile, and whenever you're feeling hungry, tweet at Domino's with a pizza emoji. Then, Domino's will send you a direct message to confirm your order. To be fair, Domino's already lets you order using your voice. I need six large pies pronto. Sounds like a party. But people don't use their phones for talk. Só pra ilustrar, Gabriela deve estar de cabelo em pé, né? Mostrando o quanto a tecnologia nos leva a comportamentos, às vezes inadequados, com emoji, eu tenho uma pizza em casa sem fazer o menor esforço, nem pra preparar e muito menos pra solicitar. Mas é só pra mostrar o quanto a nossa geração que está aí, que nós precisamos trazer conhecimento de nutrição, ela está mudando. E nós precisamos adaptar também. São outros valores. É o networking, é a comunidade, são a opinião de amigos, que quer queira vocês relutem contra isso. Muitas vezes vocês estudaram anos, mas a opinião de influenciadores próximo da rede de influência desse consumidor, muitas vezes é mais forte, porque a mãe falando, eu fiz com meu filho, você faz também. E aí ela desafia, o pediatra desafia o nutricionista, é um fato, não estou fazendo um julgamento de valores, certo e errado, mas é o que vivemos. Vivemos também, e aí baseado nisso, de novo, eu sou fã da Box 1824, é um outro estudo que eles têm, que chama Unclassed, que vale também a pena a leitura desse estudo, que mostra que aquele momento de hierarquia que nós estamos acostumados, o professor fala, você cala a boca, não obedece quem tem juízo, bem assim, acabou. Esses milênios vieram para ter uma disruptura em cima disso também. Muitas vezes, quando nós somos atacados nas mídias sociais, ou profissionais de respeito são questionados de forma até indelicada, eu prefiro achar que é da geração, não é falta de educação. Então, eles mostram que a hierarquia piramidal, de cima para baixo, muda. Claro que a simbologia que eles colocam é um triângulo triangular, onde dentro de uma pirâmide todas essas facetas da hierarquia geram um intercâmbio de influência, onde eu não preciso ter uma classe social para te impactar, eu não preciso ser a Kadarshan para te impactar, eu posso ir para a rua, e a rua dita regras. As ruas ditam tendências hoje em dia, ou vocês que vão para o Rio de Janeiro não morrem, eu morro, ainda não fui, de ir em uma festinha do Vidgal. Vocês acham que as pessoas do morro não descem para consumir cerveja junto com a burguesia? Então, hoje nós vivemos um mundo de muito intercâmbio cultural e de classes sociais. O que era trash? Lembro que eu fui com a Record fazer uma comunicação de segurança alimentar nas barraquinhas da Paulista. Cara, hoje a barraquinha é muito cool, é muito legal, é trendy, é o food truck. Então, nós vivemos um momento de desruptura, de mudança, inclusive dos hábitos de alimentação. Os millennials, eles são os food explorers. Nós gastamos 27 minutos, um dia eu medi lá o programa, Masterchef, mas nós somos capazes de ficar 15 minutos cozinhando. Nós consumimos uma mídia intensa de comida, o que já é um passo positivo, estamos, de alguma forma, nos relacionando melhor com a comida, mas via mídia. e não, de fato, real, nas nossas casas. Esses millennials, nós, buscamos propósito nas nossas comunicações. Qualquer canal que vocês abram amanhã, e que nós estamos fazendo um chamado aqui para que vocês abram esses canais de comunicação, ele requer um propósito, requer transparência, requer algo colaborativo. eu não posso ser mais a doutora e eu te dou todas as dicas, você fica calada e obedece e não comenta. Não existe mais isso. A revista era mais passiva, não é, Lúcia? Onde ele estava ali, consumia aquela leitura e eu enfiava a goela abaixo, a TV aberta, sem o tal do engajamento, da interatividade. Isso mudou. vivemos um mundo de empreendedorismo e de autenticidade. São outros valores. Não sei quem conheceu aqui uma campanha no Canadá da marca French, eu vou falar um pouco de produto, porque também é um pouco do meu trabalho, é o trabalho com marcas, ajudando a serem justamente mais adaptadas para essa nova geração e para todos esses valores. O tal de um Brian, um Brian, um millennial, postou num blog no Canadá, dizendo, galera, estou vendo aqui que só tem Heinz. Meu, os caras que produzem tomate para French, é daqui, é local. Vamos consumir. E a Heinz não deu bola e a coisa rolou, rolou, rolou. Ele começou a fazer alguns merchan próprios, mas sem ganhar nenhum ponto, nem ganhar nenhuma bonificação, enfim, era ele mesmo querendo, ele mesmo engajando com essa marca, porque ele acreditava. E, gente, até noticiário de que a Heinz tinha alguns produtores, pelo amor de Deus, voltem a comprar Heinz, porque existem outros produtos que os caras produzem aqui dentro, mas, assim, foi uma varredura e a Heinz saiu dessa cidade do Canadá, que eu não lembro o nome, e demitiu mais de 800 funcionários, por conta de um ativista millennial nas mídias sociais. Eles estão modificando nossos negócios, para um lado positivo. A indústria está fazendo uma trajetória. Não sei se vocês viram, isso aqui foi uma comunicação da General Mills mostrando a questão dos corantes. As mães são até quase que fóbicas, muitas vezes, para a questão dos corantes. Muitas vezes, nós sabemos aqui que temos engenheiros de alimentos e que, eu não estou fazendo mais um julgamento de valor, nós sabemos que muitos são seguros e são testados e têm suas idas, etc. Esses aditivos vieram para, inclusive, ajudar a longevidade desses produtos alimentar 10 bilhões de pessoas. 7, futuramente 10, ok. Mas são outros valores que independem da razão. São valores, muitas vezes, filosóficos. Quando as mulheres rasgaram os sutiãs ou disseram chega de saia, quer usar calça jeans? Tinha algum problema com a saia? Ontem, eu falei da minha saia. Mas tinha algum problema? Não tinha. É uma questão de ideologia, de querer. Então, nós precisamos estar abertos para isso. Eu vou correr, Mauro. Já vi você olhando o relógio. Gigantes da indústria. Mostrando. Eu tenho só cinco ingredientes. Eu sou indulgente, mas eu posso ser mais natural. Olha o que eu tenho. Abrindo. A Grocery Marketing Institute lá nos Estados Unidos, a Association, nos Estados Unidos, lançou um website e convocou algumas indústrias lideradas pela Hershey's para abrir a sua lista de ingredientes e mostrar para o consumidor esses produtos. Não tem caminho de volta. É isso mesmo. cadeias gigantes de fast food. Mostrando o farm to fork, o farm to plate. Mostrando que vai Taco Bell e Pizza Hut que estão throwing away, tirando todos os seus aditivos e abraçando ingredientes mais naturais. Quando as empresas são muito grandes, eu vi ontem uma paródia, um truncado que eu fiquei meio confusa. em alguma das apresentações falaram porque é indústria. Depois falavam de novo a indústria. E aí, quando era grande, era indústria ruim. E quando era pequena, era uma indústria boa. Na realidade, gente, não existe mais isso. Se hoje todos os consumidores do mundo quiserem só produtos naturais, as indústrias gigantes vão produzir só produtos naturais. E talvez elas lucrem menos mesmo. E talvez elas tenham que lucrar menos, como eu vou mostrar alguns casos aqui. Mas um movimento que eu acho muito rico é o da General Mills, que assume sua incapacidade e vai aprender com as startups. Está comprando tudo há 15 anos. Globalmente. Comprou aqui, não sei se vocês conhecem, essa barrinha que é de carne, que é de dois empreendedores, que são dois irmãos. Cada história é bacana, que tem essas startups. E eles vão comprando. A própria empresa gigante de refrigerantes, que foi bastante citada, o que ela está fazendo mundialmente? Comprou a Fairlife, que é uma mundial australiana de leite? Está comprando as indústrias do Brasil de suco, de iogurte natural, de campo? E assim vai. Porque nós mobilizamos isso. Nós, profissionais de saúde, e vocês cientistas, e os consumidores milênios. É isso que nós estamos fazendo. Surgem algumas marcas muito queridas, próprias brasileiras, que já nascem com o princípio, onde o colaborador come arroz integral, que eu sempre gosto de estar a mãe em terra. As pessoas que trabalham nessas empresas, daqui a pouco não querem mais trabalhar. Eu conheço várias colegas trabalhando com indústria, que estão ali para mudar, mas às vezes eu te falo que eu também canso de ficar batendo numa mesma tecla e não ver algumas mudanças. Aqui foi um estudo da Deloitte com milênios que trabalham em grandes empresas. E o que eles mostraram? Que os milênios, para a pesquisa da Deloitte de 2016, 26% falaram que para a empresa ficar sustentável no mundo, eles têm que ter, primeiro, employee satisfaction. Eu tenho que estar satisfeita. Eu tenho que acreditar que aqueles valores combinam com os meus valores pessoais. Loyalty, fair treatment, ou seja, a gente vive num mundo de tecnologia e o que está importando agora? Valores humanos. É um resgate dos nossos próprios valores e que os milênios estão trazendo. Valores éticos, confiança, integridade e honestidade. 50%. São valores dos milênios. e aqui eu trago uma empresa que eu sou fã de carteirinha, que é a Shobani, só para a gente ter algumas frases. 18 meses na cozinha, eu e Mustafa e, às vezes, alguns outros, craftando essa copa de yogurte. Nós tentamos fazer o mais puro possível. Porque a milho é um dono da natureza, certo? Ela vem para nós o mesmo dono que a natureza pode nos dar. nós começamos no summer de 2005 com cinco pessoas. Quando nós... Nós começamos em... Eu faço isso em casa. Milênios, gente. Tem que funcionar. Ah, entendi. Tá. Não, tudo bem. É uma pena. Mas, vou mostrar esse aqui que também é Shobani. Vê, gente, não vai para o WhatsApp. Vê. É quando eles foram para a Bolsa de Valores. E ele... Oh, meu Deus. amazão. Amazão. Quem faz isso? Você sabe, é o meu sonho. Eu gostaria de voltar para eles e dizer você e essa comunidade e esse país foram tão grandes para nós. e eu gostaria de retornar esse favor para vocês. O sucesso de Chobani. Provavelmente, ele é um X, né? Mas ele agiu como um milênio. Ele abriu 10% da empresa dando de volta para os empregados como uma forma de retribuição. Óbvio que ele ficou mais milionário ainda porque na hora que ele fez isso a Bolsa de Valores fez plafit e ele ganhou três vezes mais. Mas é só para ilustrar que são grandes empresas com grandes lucros mas que realmente devolvem para a sociedade. As nossas relações de trabalho com os milênios e as nossas comunicações passam por um momento de transformação. Eles são extremamente demandadores de feedbacks instantâneos. Querem saber. Também quero ser promovido daqui a seis meses. Tem uma relação diferente com o trabalho. É um trabalho de cooperação. Muitas vezes é menos hierárquico do que nós gostaríamos. Muitas vezes. Mas é preciso entender isso como algo positivo e saber se enquadrar. As relações do trabalho são também muito inovadoras. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos isso aqui é default. E eu fiquei assustada. Porque eu sabia que o Abílio fazia reuniões em pé segunda de manhã às segundinhas. Dez da manhã sei lá que horas para que fosse mais produtivo. Mas o stand-up virou uma mania nas grandes corporações de trabalhar em pé para uma questão de qualidade de vida. Assisti agora na Fence no Congresso Internacional do Congresso Americano da Academy muitas aulas de educação nutricional. De que forma nós vamos tornar os nutricionistas melhores profissionais. E a grande dificuldade deles era concorrer. Como eu estou pedindo para vocês não irem para o WhatsApp porque eu estou vendo que vocês estão atentos. Que legal. É com isso. A tecnologia. Como eu tiro algo que é do teu hábito. Que vem contigo a integração com a tecnologia. E que você consiga absorver. Então, eles entenderam que eles não podem mais entender esse aluno como algo passivo. Chego lá, sento. E você me dá toda a informação, doutor, porque você é o todo poderoso. Não. Então, hoje o que está na moda lá fora e que talvez a gente possa revisitar as nossas ferramentas de classe, de aula, enquanto profissionais de saúde, é os Flipped Classroom. Que seriam as aulas colaborativas, bem na vibe millennial mesmo, aqui em cima. Onde todos participam ativamente. E o individual ou o computador fica para um pós-class, onde ele está mais sozinho. Sabemos que precisamos revisitar a nossa forma de atender os nossos pacientes, quem atende. Essa comunicação precisa estabelecer um vínculo mais positivo com esse paciente. E o Nutrição Comportamental provou, quando ele veio, com todo o seu ensinamento, quebrando barreira, ninguém entendendo muito bem o que era. Isso é ciência ou isso é só um jeitão diferente? Quebrou muitas barreiras. Acho que, para ser destrutivo, você tem que ter alguém muito apaixonado, alguém muito empreendedor e que sabe o que está falando. E, no caso, a gente tinha a Marley como cientista que trouxe tudo isso com muita força. Mas mudando e chacoalhando os nutricionistas com a sua forma de atender. Será que eu tenho que ser mesmo prescrição? Assim como eu tenho que educar, eu sei tudo e você só ouve? Mas ela veio mostrar que as nutricionistas estão adorando, a gente só cresce nesse engajamento e que isso pode ser diferente. A relação com jornalistas foi muito debatida ontem e eu, na minha vida pessoal, acredito que eu tenha convertido ou educado alguns nessa trajetória. Porque é isso, tem que ser colaborativo, a gente está no mesmo lado. É chegar lá no consumidor e melhorar a qualidade de vida dele. Mas será que a gente está preparado para tudo isso? A gente viu casos aqui bárbaros. alimentação e nutrição, ela é muito tecnicista e faz parte, não pode esquecer disso aqui. Eu tenho que entregar um produto sensorial bom, senão não tem emprego. Quem trabalha na área tecnológica e seguro. Nutrição é nutriente, funcionalidade. Faz parte, é importante, mas aí fica nisso. E a gente fica muito distante de todos esses outros valores. Numa postura, eu sei tudo o que precisa. técnica, regulamentação. É importante, mas a gente precisa ir além. E por isso, eu gosto muito de um antropólogo, sociólogo, antropólogo, o Clotter Rappail, que ele fala que ele não acredita nas pesquisas que as indústrias fazem. Ou que, enfim, para desenvolvimento de produtos, novas tecnologias. Ele gosta de observar. E nunca a indústria contratou...